Olá, eu sou o Pisani, no Arkin Minutes de hoje a gente vai falar sobre a diferença entre herança, propriamente dita, herança pura, e abstração, e por que é importante usar abstração no seu projeto. Muito bem, muita gente fica aí em dúvida se deve ou não usar abstrações. Eu digo que vale muito a pena, porque ele exponencializa o reuso, tá bom? Quando você cria ali uma classe abstrata, você não pode distanciar ela, né? Então você vai pensar puramente no que vai ter ali de reuso, no que vai poder ser reusado, propriedades, métodos, eventos, etc, que vão poder realmente ser usados, utilizados por classes filhas. Então como você é forçado ali a pensar no que realmente é reusável, né, reutilizável, você segmenta melhor esse tipo de código, o código que vai ser reutilizado, você planeja melhor a tua estrutura de classes. Então isso ajuda bastante no reuso. Sem contar que você pode trabalhar com mais de um nível de abstração. Isso poucas pessoas eu vejo fazendo, eu vejo utilizando, mas é um conceito bem interessante. Eu vou dar um exemplo acadêmico, tá? Pra ficar fácil aí de tangibilizar. Você poderia, por exemplo, ter uma classe abstrata carro, tá? E uma subabstração, né, um segundo nível de abstração, falando ali carro com câmbio automático e outro com carro com câmbio manual, tá bom? Então os dois herdariam ali de uma classe abstrata carro, continuariam sendo classes abstratas, tá? E eu poderia depois concretizar essas duas classes aí, carro manual e carro automático, como ali Fusca, Fiat, né, vários outros carros ali sendo especializados dessas classes aí que estão no segundo nível de abstração, tá bom? Então você manteve ali o que é comum pra todos os tipos de carro no carro. Depois você especializou em duas classes abstratas ainda, tá? Coisas que são específicas pra um carro motorizado com câmbio automático e outro com carro com câmbio manual, né? E em cima delas aí sim você concretiza com os seus carros efetivos. Bacana? Então se você usasse ali simplesmente herança, o que ia acontecer? Provavelmente você ia colocar coisas ali um pouquinho mais específicas de um carro ou de outro e na hora de reusar, né, talvez você tivesse que fazer uma cópia, um CTRL-C e um CTRL-V da classe, né? Ou criasse uma outra classe pai, né, normal, que não seria abstrata e ia ficar uma bagunça. Ia ter um monte de classes pais com várias classes filhos ali e você poderia estruturar isso de uma maneira muito mais organizada. Bacana? Esse foi o nosso Arking Minutes de hoje. Deixa aquele likezão maroto pra gente se você curtiu o conteúdo e não esquece de seguir a gente pra continuar recebendo os nossos conteúdos todo dia. Bacana? Um super abraço e até a próxima! 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 Bacana? Um super abraço e até a próxima!